A gente está demorando um pouquinho a começar. Pronto. Dia 28 de maio de 2022, aula 15, TEF. Bom, galera, eu acabei de começar falando sobre trabalho de uma força. E a questão número 1 da lista 13 fala exatamente dessa parte conceitual, da noção de trabalho. E o trabalho, na questão número 1, que diz que uma trajetória, aliás, três partículas, ou um corpo, o mesmo corpo, pode descer entre um nível e outro através de três trajetórias. A pergunta é, fazer uma trajetória mais longa vai demandar um trabalho maior? Bom, estamos falando de trabalho da força peso, ou seja, uma força conservativa. Se se trata de uma força conservativa, o trabalho que ela realiza não depende da trajetória, certo? Então temos aí a mesma partícula tendo três opções de trajetória e nas três realizando o mesmo trabalho. É o mesmo desnível e também... Ok, o adentro já falou que está meio adoentado. Vai assistir depois. Tudo bem. Então, galera, a mesma partícula com três opções de trajetória e nas três realizando o mesmo trabalho. Lembrando que trabalho é força e deslocamento. E a força tem que estar na direção do deslocamento. Se a força não estiver participando do deslocamento, não faz trabalho. Beleza. Vamos seguir aqui para a questão número 2. É uma questão bem legal, que trata de um tema que o Enem gosta muito, que é de análise vetorial. Qualquer questão que tenha a ver com vetores, já fica esperto, porque o Enem gosta disso. E aqui, diz o seguinte. Um corpo é arrastado ao longo de um plano inclinado, de ângulo teta com a horizontal, sob a ação das forças esquematizadas. Em certo deslocamento, será nulo o trabalho de qual dessas forças? Bom, como eu acabei de dizer, o trabalho de uma força constante é o produto da força pelo deslocamento. Só que os dois têm que estar na mesma direção. Se não tiverem, você acrescenta um cosseno, que é para você representar o ângulo entre a força e o deslocamento. Por essa expressão, dá para a gente chegar a uma conclusão que é a seguinte. Como o cosseno de alfa, ou melhor, o cosseno de 90, é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que forças perpendiculares à trajetória ao deslocamento, como o cosseno de 90 é zero, temos o seguinte. Se a força for perpendicular ao deslocamento, nós vamos ter aqui um trabalho nulo. Toda vez que a força e o deslocamento forem perpendiculares, o trabalho vai ser zero. E aqui, nessa figura, nós temos uma força que sempre é perpendicular à direção do deslocamento, que é a força normal. Ela sempre é perpendicular, certo? Sempre. E, naturalmente, o trabalho dessa força perpendicular vai ser zero. Uma questão tranquila, é só analisar qual das forças está em uma direção perpendicular ao deslocamento. O vetor deslocamento está nessa direção aqui. Tudo que estiver perpendicular a ela vai ter trabalho nulo. Então, a alternativa é... Vamos para a frente. Aqui tem mais questões teóricas, né? Claro que algumas são de vocês, eu não vou nem mexer. Não vou nem mexer em algumas. A menos que vocês tenham algum pedido dessas questões teóricas, eu queria fazer a questão 9. Mas, antes disso, eu pergunto a vocês. Gustavo e Lucas. Eu estou aqui atacando as questões, não falei na teoria. Eu acho que está tranquilo, né? Porque essa teoria é simples, o trabalho é simples. Posso avançar nas questões? Ou vocês queriam que eu falasse um pouco de teoria também? Você pode avançar nas questões. Pronto. O Lucas, eu não vou nem perguntar ao Lucas, porque o Lucas já está muito centrado, né? E o Guilherme é outro aí que está de boas, né? Só esperando as questões mais poderosas. Pois bem. Vamos avançar aqui nessas questões teóricas. E vamos partir para as numéricas. Eu vou começar aqui, galera. Eu vou começar aqui pela questão número 11. Questão 10, lá já está quase que auto-resolvida. Vamos partir para a questão número 11. E aí, vamos encontrando questões de alto nível daqui a pouco. Eu estou começando a trabalhar no meu banco de questões militares e eu vou logo mais compartilhar com vocês aqui do TEF, certo? Listas de exercícios de questões militares que têm um nível, que exigem um nível de raciocínio que amadurece muito, ela expande a tua visão, especialmente para o Gustavo, que vai fazer discursiva da Fulvestre. Bom, uma força constante de módulo 20 N é aplicada a um corpo de 10 kg, que está sob uma mesa. E essa força forma um ângulo de zero grau com a horizontal. Se o cara tivesse colocado a opção zero, muita gente já ia marcar o zero. Falou de zero é zero. Na verdade, esse ângulo zero é só para dizer, para garantir que a força está na mesma direção do deslocamento e no mesmo sentido. Falou zero, o cosseno de zero é um. Sabendo que não existe atrito entre o bloco e a mesa e desconsiderando a resistência do ar, o trabalho realizado por essa força num deslocamento de oito metros. Bom, aqui, gente, é uma questão, para muita gente, simples, porque ela vai usar só a definição de trabalho de uma força constante. A força é 20 e o deslocamento é de oito metros, portanto, o trabalho 160 e a unidade é joules, 160 joules. Aqui nós temos dois distratores. O primeiro, ele dá a massa do bloco. E muita gente pensa que a física é a ciência, como se fosse uma ciência de colocar dados numa fórmula e colher resultados, como se fosse uma máquina. É uma máquina que pega os dados, processa e dá uma resposta. Em alguma medida, acaba sendo isso. Mas tem questões que abusam disso aí e colocam muitas informações inúteis e acabam confundindo os alunos. O cara se pergunta, mas Ricardo, esse bloco de 10 quilos, se ele fosse de 20 ou fosse de 30, não teria nenhuma diferença? Não, gente, nenhuma diferença. Porque o trabalho não tem a ver com a massa, tem a ver com força e deslocamento. Esse ângulo, como eu falei também, ele ser zero, quer só dizer que a força e o deslocamento estão na mesma direção. Então, são dois distratores que podem, para algumas pessoas mais descuidadas, gerar confusão. Mas para a gente que está mais vivo, que está mais alerta, você não escorrega nesses distratores. Beleza? Então, é uma questão tranquila, com esses distratores, para ver quem é que escorrega. Quem escorrega. Bom, galera, tem aqui várias questões que são mais simples. que eu vou passar no link para frente. Vocês podem me interromper a qualquer momento. E, cara, volta aí para a questão tal que eu não entendi, tá bom? Esse material foi enviado antes, e eu pretendo sempre enviar o material com antecedência, que é exatamente para a galera ter tempo para amadurecer, para ver o conteúdo logo. Professor, pode fazer o exercício 6? Claro. Exatamente. Vamos para o 6. 6. Pronto. Lá da CAF Santa Catarina. Vamos para o exercício 6 da CAF. ver que casca de banana foi que colocaram aqui. Lembrando que, mais tarde, para aqueles que podem participar, vai rolar uma live sobre circuitos elétricos. Muitas questões autorais boas. A galera que quer, que precisa dominar circuitos de maneira mais, assim, forte. Pedro e Paulo são operários de diferentes firmas de construção civil. Quando devem erguer um bloco de 50 quilos de massa até uma altura de 5 metros. Pedro o faz com o auxílio de uma roldana, enquanto Paulo o faz com o auxílio de uma roldana e de uma rampa, conforme mostrado na figura. Analisando ambas as situações, desprezando o atrito e supondo que os blocos se movimentam com velocidades constantes. Os blocos se movimentam com velocidades constantes. Pode-se afirmar que, para erguer o bloco, Pedro exerce uma força de módulo tal que é a exercida por Paulo. E que o trabalho realizado por Pedro é tal trabalho realizado por Paulo. Bom, a pergunta é, usar uma rampa facilita a coisa ou não? Gustavo? Facilita. Facilita. Porque, ao invés de Paulo puxar o objeto, vamos marcar o peso aqui. A força peso, nesse primeiro aqui, ela está bem aqui. Então, Pedro, para levantar esse bloco com velocidade constante, ele tem que fazer uma força que tem exatamente a mesma intensidade e o mesmo sentido da força peso. Então, ele vai fazer uma força aqui, para levantar com V constante, que é igual ao peso. Já o Paulo, olha só como o Paulo é inteligente. ao invés de puxar com o peso do objeto, ele está fazendo isso pegando só uma parte do peso. O peso está aqui. Então, essa parte que está paralela à superfície inclinada é, na verdade, é o P seno. Aqui vai ser P seno. Ou seja, a força que o Paulo precisa aplicar é P seno do ângulo, o P seno de 30. Ou seja, para Paulo vai ser mais fácil erguer esse objeto. Bom, aí você pensaria, então é mais vantajoso você arrastar o objeto ao longo de uma rampa. Sim. Mas se tem uma vantagem, deve ter alguma desvantagem. E a desvantagem está no seguinte, pessoal. Quando o Pedro puxar um metro dessa cordinha, vai levantar o objeto um metro. Agora a pergunta é, será que Paulo vai fazer esse objeto subir um metro puxando um metro de corda? A resposta é não. Porque, olha só, nessa direção aqui, gente, nós temos só uma uma projeção dessa outra direção aqui. Ou seja, como o ângulo é 30, e o seno de 30 acaba sendo metade, um meio, se o Paulo puxar aqui um metro de corda, quanto vai subir o objeto? Vai subir um meio metro, que é a projeção desse um metro. Ou seja, o Paulo está ganhando em termos de esforço. Ele faz um esforço menor. Mas como o bloco tem que subir para uma superfície inclinada, quando o Paulo puxar um metro de corda, o objeto vai ter subido quanto? Só meio metro. Entendeu? Ele ganha fazendo uma força menor, mas perde tendo que puxar mais corda. agora em termos de trabalho, quando os dois blocos chegarem ao mesmo nível, será que o trabalho vai ser diferente ou não? Será que o trabalho é diferente? Se o bloco é o mesmo, mesmo massa, se ele está subindo o mesmo... Opa, quem está aqui entrando? Kleber Freitas, pronto. Professor, a alternativa C? A alternativa C menor e igual. Pedro exerce uma força maior, sim, e o outro igual. Exatamente. Letra C de casa. Então, o Pedro vai fazer um esforço maior, mas cada metro de corda que o Pedro puxar, o bloco sobe um metro. já o Paulo não. O Paulo vai puxar um metro de corda e o objeto só sobe meio metro. Essa é a desvantagem. O trabalho, ele tem essa característica. Se a gente quiser fazer um esforço menor, vai ter que fazer esse esforço por uma distância maior. se eu quero reduzir a força que eu aplico, eu tenho que saber que eu vou aumentar o deslocamento para compensar. Beleza. Bom, além dessa questão, vocês têm mais alguma dúvida quanto a essas questões conceituais? ou ficou de boas? Tem uma questão aqui que é a nona. Eu não sei se o Gustavo ia pedir ela, mas eu quero comentar essa questão. Porque ela trata de um aspecto que o Enem pode também cobrar, que é o aspecto matemático das funções da física. Tem questões de física que a gente resolve usando só resultados matemáticos. Quando a física fica, digamos, traduzível matematicamente, só matematicamente. A questão nova, por exemplo, para espichar uma mola, em geral, é necessário uma força diretamente proporcional ao valor da elongação, que é a chamada lei de Hooke. A força elástica é proporcional a deformação. Diz-se, então, que essa força realiza um trabalho mecânico. A força realiza um trabalho. Ótimo. A relação do trabalho realizada pela força e a elongação da mola deverá ser uma relação de qual tipo. Aí que está. Nesse caso, nós não temos uma força constante. Nós temos uma força variável. e como é que se calcula o trabalho de uma força variável. Só um momentinho aqui, pessoal. Então, gente, como eu ia dizendo, o trabalho de uma força que não é constante na física, a gente descreve através de um gráfico. eu sei que tem integral, mas como integral não é um assunto que a gente domina, que está no nosso instrumental, então a gente acaba apelando para o gráfico. Graficamente, nós precisamos saber como é que essa força varia. Como é uma força elástica em que esse K é uma constante, o K é uma constante, então a força varia de maneira linear, com o X, dobro X, dobro F, triplico X, triplico F. Isso aí para nós é uma reta. Essa aqui seria a variação da força com o X. supondo um comportamento elástico. Então, a mola Huck, Huckiana, que ela se comporta de acordo com a lei de Huck. É claro que uma mola, quando ela é muito esticada, ela acaba se deformando e não voltando ao tamanho inicial. Esse comportamento, que é chamado de plástico, seria o comportamento que não é Huckiano, não é de Huck. Nesse caso aqui a lei é de Huck. Então, a relação entre o trabalho realizado pela força e a elongação da mola deverá ser uma relação de que tipo? Depois que a pessoa olha para esse gráfico, ela vai cega marcar qual item? Ela marca o item A. E aí depois que sai o gabarito oficial, a pessoa, peraí, eu marquei o item A porque era linear. Gente, ele não está pedindo o comportamento entre força e elongação. Não é a relação entre a força e a elongação, é a força e o trabalho. E como é que eu vou descobrir o trabalho tendo esse gráfico? Aí que tal? Você vai ver aqui. Para uma certa deformação X, quanto vale o trabalho realizado? O que é o trabalho no gráfico? O trabalho no gráfico, gente, um gráfico força versus deslocamento, o trabalho ele é representado numericamente por essa área. Então, o trabalho ele é igual numericamente a área do gráfico. Qualquer gráfico, não, né? Qualquer gráfico, não. Tem que ser um gráfico de que tipo? Força versus deslocamento. Então, nesse tipo de gráfico, o trabalho é dado pela área sobre a curva. E aí, quando você faz essa área, como é um triângulo, você faz aqui a área base x vezes a altura kx dividido por 2. Então, a área kx2 sobre 2. Ricardo, eu posso pegar esse resultado e já usar como trabalho? Pode. Você não pode dizer que são exatamente iguais porque um é área, a área é metro quadrado, o outro é trabalho, o trabalho é jôlei. Então, o trabalho ele é igual a kx2 sobre 2. Esse é o trabalho da força elástica. Então, voltando à pergunta, a relação entre trabalho realizada e a elongação da mola. Ou seja, o trabalho é em função de x. Como x está ao quadrado, a relação é quadrática. Mas, muita gente, pessoal, marcaria o item A só por causa desse gráfico ali. Isso é muito comum no Enem. Você tem certeza de que é uma opção, mas é quando você vai ver, você escorregou no detalhe e acabou perdendo a questão por um deslize pequeno, evitável. Ok, deixa eu avançar aqui para a parte numérica, que é a parte que dá um trabalhozinho, né? Dá um trabalhinho. E eu vou, galera, aqui direto para a questão 17. Claro, vocês escolhem qualquer questão que tiver dificuldade, nós fazemos. Tem algum pedido aí? Não. Ô, professor, o senhor pode fazer exercício 8? Uhum. Exercício 8. Eu estou assim, meio rápido, né? Mas você não me deixa correr, não. Não me deixa correr se você não está me acompanhando, né? Me dê um freio. questão número 8. Um objeto move-se em uma trajetória circular com o módulo da velocidade constante. Trajetória circular. Vamos ver, constante. Ou seja, MCU, um movimento circular uniforme. uniforme. Nesse movimento tem força? Tem. Tem que ter uma força. Para um objeto entortar a trajetória, tem que ter uma força. Assinale a alternativa que explica por quê esse porquê era para ser junto, né? Esse porquê aqui é para ser junto, meu filho. O trabalho realizado pela força centrípeta é zero. Galera, existem pessoas que afirmam isso de maneira de maneira assim, quase que involuntária, né? Quase que sem perceber pela força centrípeta. Tudo bem que a centrípeta não deixa de ser uma força, mas ela não é uma força assim, que você encontra por aí. não é como a força aterna, a força normal, a força elástica. A força centrípeta é uma resultante. Então, você tem um movimento circular, você tem um movimento circular que está acontecendo por causa de uma força. Existem várias formas de você colocar uma partícula em movimento circular, certo? No caso aqui, ele falou que um objeto estava executando esse tipo de movimento. Vamos dizer que seja um carro, né? Então, o carro está realizando um movimento circular uniforme. A gente sabe que as coisas não fazem curva de graça, né? Não se faz curva de graça. Tem que ter uma força para fazer isso. Então, essa força que vai fazer essa trajetória entortar ou que vai permitir a força que permite a um automóvel fazer uma curva. Que força é essa? Qual força permite que o automóvel faça curva? Como se chama essa força que permite isso? Não. como se chama essa força? É uma força que não. A centrípeta é a resultante. A força que permite que um carro faça uma curva, Gustavo, é a força de atrito. se não houver atrito entre os pneus e a estrada, o carro passa reto, ele sobra, como se diz. Então, nesse caso, o atrito atuaria como resultante centrípeta. Então, esse termo força centrípeta, ele pode induzir a um erro, achando que a centrípeta é uma força, como peso, como normal. A centrípeta não é uma força desse tipo. Ela é a resultante. Então, você se pergunta, quem está provocando o movimento circular? Ou quem está permitindo que a partícula descreva o movimento circular? É o atrito. Então, você diz que, nesse caso aqui, a força de atrito atuou como resultante centrípeta. E aí, é importante ver que essa resultante centrípeta é do tipo radial. Como assim radial, Ricardo? Radial quer dizer que ela aponta na direção do raio dessa trajetória. Radial para dentro. Então, aqui, a nossa resultante centrípeta é perpendicular ao vetor da velocidade. E, como nós vimos, forças perpendiculares ao deslocamento. Quando eu digo deslocamento, o vetor deslocamento, você não pode esquecer que esse vetor aqui, ele tem a ver com o vetor velocidade e com o tempo. Aqui é o vetor velocidade média e o Então, quando eu digo que a força está perpendicular à direção do deslocamento, eu posso dizer também que ela é perpendicular à direção do V, da velocidade. Então, por ser perpendicular, é que não realize o trabalho. Então, o ITA fala que a força centrípeta é perpendicular à velocidade. Sim, essa é a razão necessária e suficiente para que a partícula não realize o trabalho. Beleza, Gustavo? Ok, professor. Tanto a centrípeta quanto a normal não realizam o trabalho. É uma coisa, tipo um clássico, né? Força centrípeta, trabalho, zero. Força normal, trabalho, zero. Força peso, depende. Se eu estiver deslocando um objeto ao longo de uma superfície, horizontal, a força peso não vai realizar trabalho, porque o peso é vertical e o objeto está se movendo só na horizontal. Então, tem que ver isso, eu tenho que me perguntar isso. Essa força, ela está promovendo o deslocamento? Por exemplo, está havendo o deslocamento do ponto A até o ponto B? Está aí uma pergunta legal. Está aí uma pergunta, Gustavo, que ela mata essa questão? Deixa eu só levantar aqui esse objeto. Gente, esse meu programinha aqui é um sucesso, sabe? Ele só faz o que ele quer. só faz o que ele quer, que eu dou um ctrl-c e um ctrl-v e fico torcendo para ele fazer o que eu quero, mas não tem jeito não, ele tem vida própria. Então, está aí. Está havendo deslocamento do ponto A para o ponto B na direção da força? Está aí uma pergunta legal. Está havendo deslocamento entre os pontos A e B? Aí você responde sim. Entre A e B há um deslocamento. Inclusive, se eu quiser calcular, é só esticar uma reta. Pronto. Do ponto A até o ponto B está havendo sim deslocamento. Agora eu vou refazer a pergunta que nos interessa para esse assunto. Está havendo deslocamento na direção da força? Ou seja, será que a distância do centro até o objeto muda entre a posição A e a posição B? Não. Se a distância entre o ponto A e o centro e depois entre o ponto B e o centro não mudou, não houve deslocamento radial. Não teve. Não teve deslocamento radial. Ou seja, na direção da força não houve deslocamento. Então, não tem trabalho. Essa que é a sacada. Beleza? Mais alguma questão dessas conceituais Gustavo, Lucas? Diga aí. É legal, né? É legal, Lucas. Essas sacadas que a gente vai tendo aqui, essas epifanias é que fazem esse trabalho valer a pena, cara. Nesses momentos de reflexão. Porque, assim, somente questões de alto nível levantam reflexões de alto nível. Acabou-se. Né? Eu posso passar o dia todo falando de teoria e tal e tudo, mas se eu não tiver uma questão para trabalhar e de preferência que essa questão seja de algum vestibular para não dizer que eu estou criando coisas na minha cabeça que eu não tenho vestibular, não tenho Enem. não, são coisas que já caíram por aí em algum lugar. Beleza? Então, a sacada é essa, meu povo. Bom, nós fizemos a sexta, a oitava, a nona, a décima, a décima questão. Eu saltei, mas eu acho que vocês conseguiriam desenrolar de boas a questão 10. Olha aí, Gustavo, a questão 10. A questão 10. tem aqui uma força, uma força F, que foi dividida, ela foi dividida em duas componentes, X e Y. Aí, ele pergunta, qual o trabalho realizado por essa força? Olha, a pergunta foi o trabalho realizado por essa força aqui, a força F. Força constante F. que trabalho essa força realiza? Aí, eu volto ao início. Trabalho é o produto de uma força pelo deslocamento que ela produz na sua direção. Ou, então, você pode dizer assim, o trabalho é o produto de uma força pelo deslocamento que ela produz. isso? Por exemplo, essa caixa aqui, essa caixa está andando ao longo de uma superfície horizontal. A força Y, ela está produzindo algum deslocamento vertical? Esse bloco subiu ou desceu em relação a esse nível? não. Ele permaneceu no mesmo nível. Então, essa força Y, essa parte da força, a componente Y, não realiza o trabalho. Porque, nessa direção, não está havendo deslocamento. Já o Fx, que é a componente paralela à superfície, aí sim. Então, você diz, você diz sem nenhuma ressalva, sem nenhum medo, você fala assim, o trabalho da força F é igual a Fx vezes D. Mas, cada força F tem duas componentes. A força F não é só Fx, mas, para fins de trabalho, é só essa componente que está fazendo o trabalho. Certo? Então, você pode dizer que o trabalho da força F está sendo feito por quem? Só pela projeção no eixo X. Então, essa projeção X é de 15 N, e o deslocamento que ela produz é de 2 m, e, portanto, o trabalho é de 30 joules. Entendeu? Então, eu digo que o trabalho é de quem? Da força F. Mas, ele está sendo feito não pela força inteira, né? mas, sim pela sua componente na direção do movimento. Legal? Legal? Da questão 10, nós fizemos a 11. Vocês querem pedir mais alguma nessa sequência aqui? Digo aí. 16 e 16. 16. Estava olhando exatamente para ela. Eu vou abrir aqui com o Adobe, esse arquivo, porque o meu Fox Week, ele está com problema, dá um bug. Dá um bug que é a linha bem fininha. Eu vou abrir aqui com o Adobe. Eu acho o Adobe tão pesado, pessoal. É bom, muito bacana, mas muito pesadão. Muito pesadão. O Fox Week, ele é fantástico. Ele tem um mecanismo de busca que eu consigo encontrar uma palavra dentro de uma pasta. Olha só, ele faz procura dentro de pasta. Eu tenho uma pasta que tem vários arquivos em PDF. Ele abre a pasta, abre arquivo por arquivo e vai procurando aquela palavra. Então, para mim, o Fox Week, ele faz isso muito rápido. Mais rápido que o Adobe. Mais rápido que o Adobe. Pronto. Está aqui. Olha só. Olha só. Uma força F é exercida sobre um bloco de massa N. Como consequência, o bloco se desloca em uma trajetória retilínea, apoiado sobre a superfície horizontal de uma mesa. Trajetória retilínea sobre a superfície horizontal. O atrito entre as superfícies do bloco da mesa é desprezível. O atrito aqui você pode esquecer. A relação entre a força aplicada e a posição do bloco é mostrada na figura abaixo. Tudo bem. Sabendo que H é a altura da mesa medida com relação à superfície terrestre, é correto afirmar? Olha que bacana. Isso aí está acontecendo sobre uma mesa horizontal. Qualquer ponto da mesa dista a mesma coisa em relação ao chão. A força é constante em toda a trajetória da mesa? Pessoal, o gráfico não diz isso não, né? O gráfico está dizendo aqui o seguinte. O gráfico diz que a força vai do zero até oito e depois vai caindo. O gráfico não diz que a força é constante. Pelo contrário. E tem B. Sabendo que o bloco estava em repouso em X0, ele tem velocidade nula em X10? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos ver as outras. O trabalho realizado pela força normal sobre o bloco é nulo? Trabalho realizado pela força Fn, né? A força Fn. Desculpa, peguei aqui no embalo, né? Ricardo, onde foi que você viu que a força normal? Encanto nenhum, gente. Desculpa. Uma força F, né? Eu vi um F1n de respeito normal. O trabalho é nulo? Não. A gente já viu, né? Que graficamente o trabalho o trabalho ele é numericamente igual a área. Então, como essa área não é zero, o trabalho não pode ser nulo, né? Então, o item C você já pode tirar, né? A gente pode desprezar o item C. Não. Sem chance. O item A sem chance. O item B está em análise, né? Vamos chamar o VAR para analisar o item B. Item D. Houve variação da energia potencial do bloco ao longo da trajetória? Bom, nós vamos calcular a energia potencial. Vamos estudar a energia potencial depois. Mas eu já posso adiantar para vocês que não. Não teve variação de altura. Tudo aconteceu no mesmo nível. Então, não houve variação de energia potencial ou energia posicional, né? O trabalho realizado pela força é de 40 joules. Vamos calcular? Vamos calcular essa área aqui, ó. Base 10 altura 8 base 2 altura sobre 2, né? Pronto. O trabalho aqui, ó. A área deu 40 então o trabalho vale 40. É, o item E está correto. E cadê o item A que está sob análise? Vamos lá. Sabendo que o bloco estava em repouso em X0 ele tem velocidade nula em X10 que relação existe entre o trabalho e a e a velocidade. É isso que nós veremos, né? No capítulo seguinte que é o capítulo de energia porque o trabalho ele é também associado a variação de energia. É o chamado teorema da energia. Pode ser energia estética, pode ser energia potencial ou energia. Variou energia tem trabalho. Então, o item B não seria possível responder agora nesse momento porque nós não vimos ainda essa relação entre trabalho e energia. Claro que vocês já viram, né? No terceiro ano mas um aluno do primeiro ano que lesse esse item B ele ia ficar pensando, né? Será que ele partiu daqui ele ia pensar assim, ó. O aluno do primeiro ano ia pensar assim. Ele partiu daqui do zero voltou a zero. Se ele partiu do zero voltou ao zero então a velocidade deve ser zero. pensaria um aluno do primeiro ano, né? Só que a gente não é do primeiro ano já temos uma visão mais clara, né? Uma visão mais clara. Bora aproveitar aqui deixa eu ver a questão 17 é só para calcular o trabalho dá para vocês desenrolar. Vamos para a questão 18 pessoal da FAMERB. Vamos lá para a FAMERB. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E aqui está claro está chovendo, ó. O clima está muito estranho. Muito louco o clima. Aqui até lá seguir então eu vou copiar essa segunda parte aqui. bora analisar essa questão aqui. Olha aí, ó. Em uma sessão de fisioterapia um paciente executa um movimento lateral com a perna alongando uma fita elástica conforme a figura. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna. Olha que bacana. A força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. No deslocamento da posição X até a posição Y em que a fita tem uma elongação de 60 centímetros entre a posição X Espera aí. Ficou muito rápido. No deslocamento da posição X na qual a fita tem a elongação 20 até a posição Y que ela tem a elongação 40. Então o X é 20 20 e o Y é 40 Y 40 60. O valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica da fita sobre a perna do paciente é igual a quanto? Essa questão é muito boa. Ele quer o trabalho entre 20 centímetros e 60 centímetros. Ricardo, nós temos o gráfico. A gente pode usar o gráfico? Claro. Ele te deu o gráfico, né? Então vamos lá. 20 centímetros de 20 centímetros ou 0,2 metros até 60 centímetros. Então qual seria o trabalho realizado nesse deslocamento, né? De 0,20 a 60? Faz via gráfico? Faz via gráfico. Certo? Então vamos lá. Calcular essa daqui. Que figura é essa? é um trapézio. É só calcular a área do trapézio somente. Esse trapézio tem base maior de 30. Base menor, 10. E a altura desse trapézio é de 0,4. Então vamos calcular essa área fazendo base maior mais base menor que é 10 vezes a altura que é 0,4 dividido por 2. Ó, 0,4 por 2 dá 0,2. Então 20, 30 mais 10, 40. 40 por 0,2 vai dar 8. Então o trabalho é 8 joules. 8 joules. Pronto, uma questão legal. Ricardo, e se ele não tivesse dado o gráfico? Como é que nós calcularíamos esse trabalho? Pô, ele teria que dar a constante elástica, né? Se não desse o gráfico. Dando o gráfico, beleza, você verifica se o gráfico é força e deslocamento e aí você pode simplesmente calcular a área e já resolve a parada, certo? E já resolve a parada. Sem o gráfico, teria que dar a constante elástica. E aí eu coloquei para vocês a questão 19 da FAMERP, né? Para você usar o mesmo raciocínio. vamos agora para a questão, deixa eu ver aqui, tem a questão 20, pronto, vamos para a 20, questão da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Vamos para a FEI, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer hora para perguntar ou para pedir outra questão. Se sintam à vontade. está legal? Gustavo, você quer pedir outra questão que não é essa antes dessa aqui? Ou você, Lucas? É, pode fazer essa daí. Pronto. Então, vamos fazer essa daqui. Um corpo de massa 10 quilos é puxado por uma mola de constante elástica 100 N por metro. O comprimento natural é 2 metros. qual é o módulo realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 para a posição ... Espera aí. Qual o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 para a posição 4? Pronto. E aí? O que que uma pessoa sem saber muita física ou na pressa no descuido o que uma pessoa normal faria nessa questão? Eu tenho quase certeza que uma pessoa normal uma pessoa que não está muito atenta que não está muito afiada em física ela pegaria isso aqui, pessoal. Ah, Ricardo, meu professor... Aí bota a culpa do professor, gente. O meu professor disse que o trabalho era KX2 sobre 2. Pronto. Foi o professor que falou. Então, se o professor falou que é KX sobre 2 KX2 sobre 2 eu vou seguir o professor. Eu vou calcular aqui essa distância 6 metros. Será que dá certo? Vamos fazer assim, vamos resolver assim. Faz de conta que eu sou o aluno que estava na aula eu estava de corpo presente mas estava meio voado eu estava muito atento. Aí o professor falou pessoal, preste atenção o aluno olha assim KX2 sobre 2 viu? O aluno beleza, beleza. O cara estava perdido na aula e quando o professor falou KX2 sobre 2 o aluno não estou no caderno dele. aí ele foi para fazer a prova foi fazer a prova e se encontrou com essa questão. Ah, o meu professor é muito gente boa ele deu aí o 10 olha ele ferrar a figurinha bem bonitinha 10 menos 4 é 6 ele foi aqui 6 dividido por 2 aí ele vai 6 ao quadrado 36 3600 3600 3600 dividido por 2 1800 1800 Ainda bem que esse professor ele não era muito vingativo sabe? Ele não era assim muito dureza ele não colocou a opção 1800 porque se ele colocasse aquele cara avoado ele ia marcar esse item e ia sair lá batendo nos peitos não, acertei era 1800 questão fácil professor gente boa né? Por que que não é 1800? Essa é a pergunta galera quando o bloco está nessa primeira posição ele tem uma certa energia potencial elástica quando ele vai a essa posição menos né? Menos esticada ele tem outra energia então como se calcula o trabalho realizado né? No deslocamento de uma mola né? O trabalho aqui ó pra ir dessa posição chamar de A aqui até B o trabalho que vai ser realizado pra ir de A até B vai ser vai ser o que professor? Vamos tentar eu queria fugir aqui por enquanto da ideia de energia então vamos tentar imaginar como seria isso aqui graficamente que é o nosso recurso atual então você assistiu a aula estava atento lembrou que o professor fez uma de gráfico né? No caso isso aqui ó aí você lembra dessa questão opa aí você vem aqui e tenta descrever o que está acontecendo através de um gráfico você sabe que a força é linear né? varia linearmente você vai tentar reproduzir o que estava naquele gráfico você vem aqui ó marca duas posições marca duas posições e aí você vem aqui ó no ponto A e aqui no ponto B é assim que um aluno sem saber energia potencial elástica ainda ele teria que pensar ele teria que pensar assim então o que ele vai fazer é calcular essa área mas pessoal saca só o que que é essa área ó força elástica deformação o que que essa área representa? ora essa área aqui Ricardo representa que seria deixa eu tentar fazer aqui eu vou vou tentar cobrir aqui pronto essa área que vocês veem destacada seria a área maior essa área aqui ó menos 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 o que Ricardo vou apagar aqui pronto essa área que nós estamos querendo calcular ela pode ser também calculada dessa forma aqui ó né deixa eu juntar aqui as peças para não se quebrar mais assim pronto eu seria aqui ó o ponto A e aqui o ponto B tô só colocando assim pra vocês perceberem que essa área destacada é a diferença entre as áreas né área grande até o ponto A e a área menor até o ponto B porque o que eu farei aqui agora é exatamente isso ó vou fazer a diferença entre essas áreas tá bom vou fazer a diferença entre essas áreas deixa eu tentar fazer essas flores maiores né assim pronto então seria a diferença entre essas duas áreas aqui ó que seria essa destacada ontem houve uma detetição aqui em casa a minha garganta tá meio irritada sabe deve ser o veneno que usaram dos bichos lá pra matar parada matar aranha é área A que é a maior menos área B e quanto é área A Ricardo pronto aqui vai ser o XA né ó e aqui o XB certo então eu falei assim ó K XA ao quadrado sobre 2 menos K XB estou fazendo assim porque a gente não viu energia potencial ainda então seria a forma que uma pessoa normal né que acabou de ver esse assunto faria na prova diferença de áreas posso botar o K sobre 2 em evidência posso XA ao XA 10 aqui XA ao quadrado menos XB ao quadrado o que o aluno né despercebido fez foi o quadrado da diferença e o que o aluno atento tá fazendo é a diferença entre os quadrados né essa que é a grande sacada a constante é 100 dividido por 2 vezes XA que é 10 ao quadrado menos XB que é 4 então aqui no final vamos ter quanto deixa eu ganhar espaço aqui galera eu vou subir aqui essa conta pra cá e finalizar aqui 100 por 2 50 10 ao quadrado 100 4 ao quadrado 16 100 menos 16 dá quanto? dá 84 84 vezes 50 dá quanto? 84 vezes 50 se fosse 8400 8400 eu errei alguma coisa aí o XA 10 o XB 4 116 dá 84 o comprimento natural 2 metros eu errei 5 eu errei 5 porque como esses X são deformações deformações de 2 pra 10 deformou quanto? 8 foi aqui que eu errei pessoal olha só eu errei bem aqui certo? esses X são deformações ainda bem que eu cometi esse erro pra vocês ficarem também mais atentos porque o L0 é o tamanho natural da mola então do tamanho natural ao ponto A houve uma deformação XA igual a 8 aqui o XA igual a 8 e o XB que vai de 2 a 4 é 2 e o XB de 2 metros agora sim agora sim 8 e 2 64 menos 4 dá quanto? dá 63 3 mil né? 3 mil 3 mil joules né? então a resposta é o item C de casa então o rapaz ali ó além de ter pego o 6 errado né? que era a diferença entre o 10 e o 4 ele esqueceu que não são não são abcissas né? não são abcissas são deformações ou seja as medidas de X são tomadas como referência no 2 então quanto além de 2 nós temos? 10 8 além de 2 deformação 8 além de 2 temos 4 ou seja aumentou 2 então é assim que se faz a questão certo? e muita gente teria escorregado nessa questão se tivesse feito o 10 menos 4 achando que são abcissas ah como é o deslocamento tava na posição 10 foi pra posição 4 e aí o Lucas também ó fez pro gráfico e deu tudo certo Gustavo ficou ok aí? entendeu? tudo ok professor beleza beleza pura uma questão muito boa viu? muito boazinha muito legalzinha outra questão boazinha né? que dá um trabalhinho é a 21 a 21 talvez tenha dado um trabalhozinho porque ela vai exigir de você uma habilidade de dinâmica pra poder calcular o trabalho do FAT o trabalho do FAT eu tô com minha vozinha dando aqui umas falhadas acho que é porque o carro do veneno de ontem é tá meio arrastada mas tá de boas vamos prosseguir na questão 21 um operário empurra uma caixa de 50 quilogramas sobre uma superfície horizontal e o coeficiente de atrito entre a caixa e o solo é 0,20 o operário faz uma força de 300 newtons conforme indica a figura qual é o trabalho realizado pela força de atrito quando a caixa é deslocada de 2 metros bom o atrito como nós sabemos é uma força que atrapalha o movimento né? ou é uma força de resistência nessa questão você pode fazer o seguinte marca a força de atrito vem aqui ó marca a força de atrito observe que ela aponta para a esquerda enquanto o movimento dessa caixa vai se dar para a direita e aí como eu falei para vocês quando a força não tiver na mesma direção do movimento você escreve o trabalho dessa forma aqui o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo e qual é o cosseno desse ângulo aqui galera até aqui né? cada isso aí é um ângulo raso 180 graus pronto então você bota aqui o fat vezes o deslocamento vezes menos 1 né? porque é cosseno de 180 vou botar aqui ó 180 graus e o cosseno de 180 é exatamente menos 1 ah é por isso que uma pessoa usa menos fat é exatamente isso o trabalho do fat é calculado com menos exatamente por causa disso ele está numa direção é que forma 180 graus com a direção do movimento tudo bem o problema é calcular o fat aí diz o aluno aquele cara lá despercebido né? que estava assim distraído ele vai botar culpa em quem? o professor né? o meu professor falou que o fat era níveis normal ótimo o seu professor é muito muito bom mas aí ele aluno né? lembra de uma questão aquela questão que ele estava prestando atenção só aquela que o professor cortou o FN e botou o P bem aqui ele nem se tocou que o professor colocou uma observação aqui bem aqui ele não copiou essa observação aqui ele só copiou isso aí vai dizer ah mãe o professor falou que a normal e o peso é a mesma coisa não a normal e o peso não são a mesma coisa certo? quando o objeto está se movendo na horizontal quando as forças que estão atuando são também horizontais aí você pode dizer que a força normal tem a mesma intensidade da força normal certo? mas nesse caso aqui que nós temos uma força fazendo um certo ângulo aí isso aqui não se aplica nós temos que calcular a força normal uma parte dessa força F que ele está aplicando uma parte dela está empurrando a caixa contra o solo que parte é essa professor? é a parte oposta ao ângulo certo? a vizinha do ângulo a vizinha do ângulo está empurrando a caixa para a direita então essa vizinha aqui que é a F cosseno a vizinha do ângulo a F cosseno está empurrando a caixa na direção do movimento mas aqui a oposta ao ângulo a oposta ao ângulo ela está o que? está comprimindo a caixa contra o chão é a F ceno essa F ceno aqui está empurrando a caixa contra o chão e a normal a normal é a força que o chão exerce sobre a caixa tá calmo normal é essa que nós vamos calcular força normal normal vamos calcular normal então na direção vertical na direção vertical nós temos para cima a normal atuando sobre a caixa e para baixo nós temos duas forças o peso puxando a caixa para a terra para baixo e essa componente F ceno empurrando a caixa contra a superfície então a normal vai ser o peso a caixa tem peso quanto? a caixa tem massa 50 então o peso é 500 a força F ele falou que era quanto? 300 então a componente da força F na direção vertical o seno é 0,8 vamos ter aqui 500 mais 240 740 N é a força normal e agora sim agora podemos calcular a faixa então a força deixa eu fazer aqui o faixa de outra cor aqui de azul a força de atrito é mi vezes a normal o mi é quanto? 0,20 0,2 e a normal 740 aqui vai dar quanto? 8 dá 170 2 vezes 4 é 8 2 vezes 7 14 dá 148 N essa é a força que vai atuar na direção oposta ao movimento e aí finalmente para finalizar o trabalho vai ser menos força de atrito 148 vezes o deslocamento que é 2 então vai dar menos 2 9,6 joules mas pode ter trabalho negativo? pode o trabalho pode ser negativo quando a força estiver indo contra o sentido do movimento ele está consumindo energia então aqui item C é a resposta a C marcada o que tornou essa questão mais difícil foi essa parte dinâmica para calcular o FAT é a parte que tornou a questão mais complicada bom vamos passar agora para potência e rendimento começando aqui da questão 23 para nós discutirmos esse lance de potência e logo mais rendimento nossa inspiração vai ser a questão 23 da Fulvest de 1992 nunca é demais dizer a Fulvest é uma banca espetacular então essas questões mais antigas de forma alguma elas são obsoletas e não servem mais de referência são boas referências sim o pai de 70 quilos e seu filho de 50 pedalam lado a lado em bicicletas idênticas mantendo sempre velocidade constante se ambos sobem uma rampa e atingem um patamar plano podemos afirmar que na subida da rampa até atingir o patamar o filho em relação ao pai fez o que é a mesma rampa é a mesma rampa sendo subida por duas pessoas de massas diferentes estando em bicicletas idênticas e ao mesmo tempo lado a lado sempre lado a lado com velocidade constante então pedalam lado a lado lado a lado aí vai na subida até atingir o patamar o filho em relação ao pai tem o que de igual ou de diferente galera aqui os dois vão realizar a mesma tarefa é Ricardo não 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 é mesma tarefa não vai haver aqui uma elevação né então vai haver um trabalho vai ter um trabalho aqui para subir essa rampa então nós temos que pensar no seguinte a tarefa não vai ser a mesma porque o pai está levando o seu peso com o da bicicleta e o filho o peso dele com a bicicleta então são massas diferentes que vão atingir o mesmo nível né são massas diferentes atingindo o mesmo nível então não são tarefas iguais são tarefas diferentes eu não sei eu recebi agora uma mensagem do Lucas Lucas você está indo na sala ah o Lucas vai ter que sair pessoal o Lucas vai ter que dar uma saída certo então ficou aqui eu e o Gustavo né o Lucas teve que sair Gustavo então a galera que vai assistir depois vai ver essas explicações que estão acontecendo aqui agora beleza então um pai de 70 quilos o seu filho de 50 né ambos sobem a mesma rampa sempre lado a lado bom o que que é a potência né essa questão fala de potência a potência Gustavo tem a ver com a rapidez com que uma máquina ou uma pessoa realiza uma tarefa de forma matemática a potência é isso é o trabalho sobre o intervalo de tempo se a força for constante você pode ainda escrever assim força vezes deslocamento sobre intervalo de tempo supondo a força constante e na mesma direção e sentido do movimento e aqui você percebe o seguinte ó que essa esse deslocamento dividido pelo tempo vai ser a velocidade vai ser a velocidade então você pode calcular a potência fazendo força vezes velocidade e aqui vale uma ressalva geralmente o que nos interessa é a potência média potência média então aqui você usa a velocidade média certo e qual seria no sistema internacional a unidade de medida da potência é o joule é o joule por segundo joule por segundo ou simplesmente watch watch ou watt faz porque em inglês o w tem som de v ou som de u faz então nesse caso aqui Gustavo ambos realizaram trabalhos diferentes no mesmo tempo certo então aquele que fez um trabalho maior vai ter desenvolvido uma potência maior e quem foi ele e tem o pai é o filho né em relação ao pai realizou mais trabalho não porque a massa do filho com a bicicleta era menor do que a massa do pai com a bicicleta e tem B realizou a mesma quantidade de trabalho não porque apesar de subirem o mesmo nível eles tinham massas totais diferentes falso e tem B possuía mais energia cinética embora não seja o momento de falar de energia cinética você pode dizer que a energia cinética é a energia do movimento então os dois estão desenvolvendo a mesma velocidade porque pedalam lado a lado então o filho tendo menos massa vai ter menos energia cinética vamos ver isso depois entender possuir a mesma quantidade de energia cinética não desenvolver o potência mecânica menor exatamente porque ele realizou uma tarefa menor o trabalho menor no mesmo tempo o pai para poder subir a rampa junto com o filho ele fez um trabalho maior porque tinha mais massa mais peso então fica o item E como o item correto nessa questão certinho? certinho? certo professor pronto deixa eu ver aqui a garganta tá e o nariz irritado não sei se é o efeito do do veneno é deixa eu ver aqui ah vamos calcular aqui Gustavo dá só um segundo que eu tô querendo escorrer aqui peraí tá um negócio sério esse negócio escorrendo aqui nessa tarde sabe de gripe voltei então a próxima questão vai ser a 26 que é uma questão legal que é histórica como foi que na época o James Watt que foi o cara que inventou a máquina a vapor como foi que ele conseguiu criar uma escala ou criar uma unidade que pudesse mensurar as potências das máquinas que ele desenvolvia porque o cara acabou de criar uma coisa o IV tem uma máquina aqui o cara chega lá e diz quero comprar essa máquina aí tá bom vai custar tanto e aquela maior aquela maior custa tanto mas por que que a maior é três vezes mais cara o que que ela tem três vezes mais cara o que que justifica então pra criar uma espécie de escala que justificasse né que mensurasse as máquinas a vapor ele usou o que havia na época né e o que que tinha na época os cavalos né porque as máquinas eram movidas na Europa através de tração animal então nada mais justo do que ele usar um animal pra tentar fazer um parâmetro com a sua máquina pra dizer o que que sua máquina faria mais do que um animal quantos animais seriam precisos usar pra fazer essa mesma tarefa dessa máquina ele usou o cavalo um cavalo da época pra poder fazer essa mensuração vamos ver o termo horsepower abreviado HP foi inventado por James Watt durante seu trabalho no desenvolvimento das máquinas a vapor ele convencionou que um cavalo em média eleva 3,3 vezes 10 a 4 a 4 libras de carvão ou seja o equivalente a 454 gramas né a altura de um pé 30,5 a cada minuto definindo a potência correspondente como um HP beleza posteriormente James Watt teve seu nome associado a unidade de potência no qual a potência é expressa em Watts com base nessa associação quanto seria um HP ou seja em valores do sistema internacional quanto seria a potência desse cavalo que o James Watt usou vamos calcular a potência é o trabalho por intervalo de tempo trabalho por intervalo de tempo o trabalho por sua vez é o peso no caso é o peso vezes a altura que é o deslocamento sobre o intervalo de tempo bom fazendo as conversões 3,4 vezes 10 3,3 né vezes 10 a 4 libras você vai multiplicar 3,3 vezes 10 a 4 por o valor que corresponde é uma libra que é quanto 0,4 5,4 4,5 4 isso aqui em gramas então quanto seria grama não quilograma tá certo quilograma então qual seria aqui qual seria a massa disso aqui em quilogramas multiplica multiplica vou fazer uma calculadora pra ir mais rápido sem encontrar minha calculadora o pessoal pega as minhas calculadoras e sai pra brincar minha filha é mais nova eu gosto de brincar com calculadora né então usando a calculadora 3,3 vezes 10 a 4 vezes 0,4 5,4 isso dá 14,980 e 2 14 900 o tu achas muito grande 3,4 3,4 libras muito grande o valor 14 porque aqui vai ser 14 mil quilos ah mas é a cada minuto é mas mesmo assim tu achando o valor alto mas tudo bem é o que está aí dizendo vamos lá 14 982 quilogramas quase 15 toneladas a uma altura de quanto? de um pé ah mas é só um pezinho né só um pezinho que é 0,3 então vamos lá peso 14 982 que é a massa vezes a gravidade que é 9,8 ele falou aqui 9,8 9,8 vezes a altura que é quanto? 0,305 0,3 né aproximadamente 0,3 dividido pelo tempo quanto é o tempo? 1 minuto 60 segundos essa conta aí meio feia dá quanto? deixa eu fazer aqui Gustavo 14 9,8 2 vezes 9,8 vezes 0,3 dividido por 60 dá aqui 734 aproximadamente 734 734 watts pronto essa aqui é o mais próximo que nós encontramos 734 e pelo que eu vejo aqui a mais próxima dessas seria quanto? 746 746 é o mais próximo seria 746 746 porque a outra é mais próximo é isso mesmo certo? não tem mais próximo não 746 é não entendi que a resposta é pronto é isso mesmo é porque assim a aproximação ficou meio tosca como é que eu teria feito a questão como é que eu faria sem ter a calculadora eu faria assim eu pegaria esse 14980 botaria 15 15 mil eu usaria 15 mil eu usaria 10 ao invés de 9,8 e usaria 0,3 e embaixo eu botaria 60 eu faria assim sem ter calculadora então esse 10 vezes 0,3 seria 3 eu cortaria um 0 avançaria em um acaso ficaria 3 aí esse 3 ia ficar vezes 15 podia simplificar por 3 aqui ó 3 por 3 não é 1 60 por 3 não é 20 então ó tira um 0 tira um 0 1.500 dividido por 2 750 daria até mais próximo né fazendo os arredondamentos ficaria até mais próximo pronto eu faria assim ao invés de fazer a conta bem direitinho com os decimais aí tudinho eu teria aproximado é muito mais prático do que você tentar fazer a conta todinha tintir por tintim e perder um tempão e perder um tempão ó aqui nós temos duas questões duas ah não tem aqui a próxima questão é Gustavo é uma questão que a a Fulvestre já cobrou há um tempo que é essa 27 você pode ver aí de queda d'água tudo que tiver a ver com conversão de energia na Fulvestre é muito importante tudo que tiver a ver com conversão de energia como essa questão 27 olha aí ó um fazendeiro possui em suas terras uma pequena queda d'água cuja altura é de 12 metros tendo verificado que nesta cachoeira caem 5 metros cúbicos de água em 2 minutos sentiu-se estimulado a construir uma usina hidrelétrica para a instalação elétrica de sua fazenda lembrando que a gravidade vale aproximadamente 10 que um metro cúbico de água é cerca de mil litros e que um litro possui um quilo aproximadamente qual é a potência máxima desta cachoeira ou seja quanto é que dá para a gente tirar de potência máxima da cachoeira vamos trabalhar com a definição de potência o que é potência potência é o trabalho por intervalo de tempo que trabalho é esse o trabalho no caso da água descer peso de água vezes a altura da queda pH peso vezes a altura por intervalo de tempo o peso da água vai ser o que? vai ser a massa de água vezes a gravidade então massa vezes gravidade vezes a altura de queda sobre delta T mas nós não temos a massa de água nós temos o seguinte são cinco metros cúbicos em dois minutos e cada metro cúbico tem mil litros ou mil quilos então aqui Gustavo olha só a gente pode pegar essa massa e dividir por intervalo de tempo isso é o que chama de vazão então a massa vai ser cinco mil quilogramas a cada quanto tempo? a cada dois minutos então bota aí cinco mil dividido por dois minutos só que um minuto tem sessenta segundos tem que usar segundos gravidade dez e a altura de queda doze metros de queda doze metros então meu jovem corta um zero corta um zero esse dois vezes seis é doze com esse doze vai embora e pronto obtivemos aqui quantos? cinco mil cinco mil watts de potência potência mecânica ou cinco quilowatts e tem bem de bola cinco quilowatts uma questão legal e que a Fulvestre pode cobrar tranquilamente Fulvestre e Enem especialmente nesse tempo de energia cara e tal é um tema que é muito muito recente e claro além do da carestia da energia ainda tem a questão climática porque o Brasil ele ainda é muito dependente da energia hidrelétrica o que seria muito bom se nós tivéssemos chuvas regulares mas a experiência nos fala experiência recente inclusive que confiar só na chuva para produzir energia não é tão seguro como se pensava há um tempo atrás pois é Gustavo eu vou só por questões de garganta e nariz eu vou encerrar essa aula por aqui nós precisamos combinar um outro horário na semana nós temos dois encontros semanais certo eu vou repassar o link para os colegas a gente pode inclusive tem um horário que é bom para mim eu não sei se para você ficou legal que é quinta-feira à noite porque a minha terça é comprometida a quarta trabalho na escola a quinta está livre não sei se para você seria viável quinta-noite ah que horas seria de de oito à noite porque aí fica um horário bom porque ninguém está assim quem estuda até as dezoito teria que chegar em casa tomar um banho comer alguma coisa vinte horas das vinte às vinte e duas vinte e um e trinta para a gente ter dar uma vazão maior aos conteúdos teria como para ti vinte horas quinta-feira ah acho que daria sim eu vou lançar essa proposta no grupo para ver se mais gente adere e de repente a gente consegue dar vazão maior e não ter que correr tanto no segundo semestre pois amigo eu vou encerrando agora só mesmo pela questão também do do nariz que está falhando e da garganta aqui meio ardendo por conta eu acho que é do veneno aqui foi detectizado ontem beleza 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 pois até a próxima boa tarde obrigado aí um bom final de semana e para aqueles que vão assistir mais tarde ou amanhã eu estou terminando hoje um pouco mais cedo certo porque a história de garganta e eu vou e eu vou tomar um antialérgico é eu vou tomar aqui um já é um antialérgico para melhorar aqui a situação coisa tchau professor valeu estamos encerrando a transmissão no caso aqui a gravação da aula aqueles que vão assistir mais tarde depois fomos até questão 27 da lista 13 e vamos continuar na próxima aula valeu e vamos para mim que eu não calma da galera isso para mim pôr para ela Tchau, tchau.